Bom, então, já que meu vídeo foi interrompido, sabe lá Deus porquê, então a diferença da pisada e das sapatilhas, agora eu vou ter que postar três vídeos. E, bom, vida de bailarina não sabe como é que é, né? Corrida. Gente, a disciplina, ela é muito importante sim. Você se organiza melhor, você precisamente tem uma coisa de postura, você precisamente tem que levar a sério. Baleia não é uma coisa, ai, é uma brincadeirinha. Não, não é uma brincadeirinha. Eu sou uma bailarina empenhada. Procuro sempre aprender, eu ouço, vejo e faço, executo. Eu gosto de um balé limpo, tá? Um balé mais quadrado, sem muito movimento. Movimentos aneiros, como que eu vou te dizer? Não tem algum lugar, aquele hula-hula que eu acho que eu já falei em muitos vídeos, de braços muito moles e tal. Eu curto um balé bem clássico, bem demi, bem fatia de queijo, um rondejam bem perfeito, bem marcado, com os pontos corretos. Assim, são coisas que por tempo você vai ganhando essa habilidade. Eu me sinto feliz em realizar como bailarina. Eu tenho conhecimento do meu potencial, assim como eu sei que as demais bailarinas que me assistem, ou bailarinas ou pessoas que visualizam meus vídeos possam vir a me incentivar. Eu não só falo sobre o balé, eu falo sobre N assuntos. Aliás, eu já tenho um próximo tema que não vai ser balé. E eu queria desejar uma boa noite pra vocês e mostrar um pouco de algumas coisas. Já que eu comecei a mexer nessa bolsa, que tá aqui de dentro, sai tudo. É, esse é o tal saco que eu falei de meia, olha como ele tá simples, eu divido. Essa aqui é a minha saia transpassada, tá aqui dentro também, junto com a meia de polaina. Furadinha, porque eu gosto bem de abrir minhas panturrilhas e a ponta do pé, de estacar bastante, pra professora poder ver se tá correto ou não. Uma novidade que eu não tinha na minha bolsa e agora tenho, é que agora eu levo um grampo extra, e sempre levo carretel de linha com agulha, né? Por causa de descostura e elástica dá pra fazer uma remenda e continuar noção. Eu levo um grampo louro, porque o meu cabelo é mesclado, meio esquisito, e um invisível. Um invisível eu quase não uso, mas eu tenho ele porque é necessário ter. E eu levo nesse acelerzinho aqui, que poderia ter mais algum tipo de linha, algum tipo de agulha, mas eu acho que isso aqui tá o suficiente. As minhas sapatilhas, essa tela que foi minha tia que produziu, porque as sapatilhas da sua dança não vem com tela. É essa tela aqui e minhas sapatilhas da sua dança, tá? Pouquíssimas visadas não estão quebradas. Essa é a Anne, com muito prazer, nos apresento. E é com ela que eu vou me apresentando agora. Eu substituí pela Decapévio, porque a Decapévio, quando eu entrei na academia, ela já estava quebrada. Essa não está quebrada. Eu fiz acho que uns dois ou três vídeos com ela, foram as vezes que eu a usei. E na minha última apresentação que eu vim em terceiro lugar, e aí eu vou mostrar o meu troféu para vocês. Tchau, tchau.